Você sabia que a amamentação é capaz de salvar a vida de cerca de 13% das crianças menores de 5 anos em todo o mundo? Pois é, devido a isso a Organização Mundial da Saúde institui o Agosto Dourado, mês dedicado ao incentivo à amamentação. E para a fonoaudióloga e consultora de amamentação Elis Regina da Silva, dar de mamar é estar preparando o bebê para falar. O leite materno, ele promove o crescimento ósseo-muscular harmonioso. Ele promove o equilíbrio das estruturas orais, como a arcada dentária, língua, lábios, bochechas, estimula também a respiração nasal. Então, amamentar seria como se fosse uma academia para o bebê. Porque sabemos para que uma palavra seja bem articulada, é importante que essa musculatura oral esteja fortalecida e com uma boa mobilidade. Elis garante ainda que os músculos responsáveis no ato de sugar são os mesmos que irão ajudar na parte de mastigação e da fala da criança. E ainda dá uma dica para os papais e mamães que gostam de dar chupeta para os filhos. E é por isso também que muitas vezes vocês ouvem os profissionais da saúde não serem a favor da chupeta. Porque a chupeta, ela não é um estimulador adequado de extucção. O melhor estimulador de extucção é o seio materno. Olha só que conselho importante! E além de tudo isso, amamentar reduz o risco de câncer de mama nas mulheres. E o melhor, reforça os laços entre a mãe e a criança. Ou seja, é um ato de amor.